Quero convidar vocês para participar da Mostra Carmen Santos, uma mostra de cinema de mulheres que está acontecendo no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília, e que começou no dia 22, vai até o dia 4. São muitos filmes de curta, são filmes que são os primeiros olhares de algumas realizadoras. Também tem filmes já consagrados, como O Mo e a Gaivota, de Petra Costa, Que Horas Ela Volta, da Ana Muilaerte. Mas é bem importante também, além da mostra, os dois debates que vão acontecer. Um debate com as realizadoras dos filmes que estão na mostra e um outro debate com as realizadoras de Brasília. São diretoras, produtoras de Brasília, que vão estar discutindo sua condição de mulher na sociedade e na produção audiovisual brasileira, do cinema brasileiro. Então a gente quer contar com sua presença. É uma mostra que alguns filmes já foram, já circularam no mercado, outros pela TV Brasil. Essa mostra vai seguir a itinerância pelo Brasil durante 2016 e 2017. é o tempo que a gente também está postando novas políticas para dar continuidade ao edital Carmen Santos. Então, as mulheres, e mais do que as mulheres, os homens que acham que não tem a ver com essa história que a gente está conversando aqui, fiquem ligados que no CCBB, começou dia 22, mas vai até 4 de abril, uma mostra Carmen Santos, cinema de mulheres do Brasil. E aí Obrigado.